E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Venho trazer hoje mais um vídeo aí no canal, um vídeo explicativo, um vídeo tutorial aí. Se você tem um controle, um joystick genérico aí, e gostaria que o seu Windows reconhecesse como um controle de Xbox, você está no vídeo certo, então. O vídeo é bem simples, é um tutorial bem, digamos assim, bem rápido. Então eu peço já que você deixe o like no vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, e compartilhe o conteúdo com os seus amigos, se esse vídeo ajudou vocês. Então pessoal, a gente precisa de duas coisas aqui para começar. Como vocês estão vendo aí, eu estou jogando MirFour aí, é um jogo NFT. Se vocês quiserem que eu traga vídeo aí do MirFour no canal, é só deixar nos comentários aí. Mas o vídeo hoje não é sobre MirFour, e sim sobre o X-Output. O que é o X-Output, pessoal? É um programa que ele emula um controle de Xbox. Então você pode botar qualquer controle aí, qualquer joystick aí no seu PC, que ele vai reconhecer e ele vai emular. Como é que a gente configura essa bagaça aqui então, pessoal? A gente precisa de duas coisas. Baixar o X-Output, né? Então, o X-Output você baixa aqui nesse site aqui, ó. Vocês podem estar pausando o vídeo aí, copiando esse link aí, que eu não vou deixar na... Ou talvez eu deixe até na descrição do vídeo aí, o link aí para download. Vocês fazem o download aí. Depois de instalar o X-Output, então vocês vão baixar o Vigen aí. Isso aqui que vai transformar o seu controle genérico para ser reconhecido como um controle de Xbox. Porém, quando ele for reconhecido como controle de Xbox, os botões não vão estar configurados. Por isso que vocês ainda vão precisar do X-Output. Então vocês precisam desses dois programinhas aqui, né? Um aqui é o driver de barramento, né? E o outro aqui é o programa em si que vai configurar os botões. Vocês vão instalar, vocês vão fazer o download do Vigen. É esse primeiro link aqui do site, né? Vocês vão baixar ele. E depois de baixar e instalar, vocês vão configurar aqui no X-Output. Aqui eu já criei um atalho aqui, né? Que ele está lá na minha pasta Downloads. Eu vou dar dois cliques aqui no X-Output. Eu vou deixar uma foto aí também do controle que eu estou usando. É um IPH9068. Ele é bem parecido com o controle de Xbox mesmo. Então, ele vai vir assim. Na verdade, ele não vai vir assim para vocês. Deixa eu só... Aqui, vou remover essa configuração aqui que eu já tinha feito. Ele vai vir assim, ó. Dessa forma aqui para vocês. Então, quando vocês conectarem o controle... Vocês vão fazer o seguinte, ó. Vou conectar meu controle aqui. Só um minutinho. Vamos lá. Pronto. Conectei meu controle. Estão vendo ali? PSR Gamepad. Não é um controle de Xbox. Ó. Estou mexendo aqui nos botões. Ele está vendo que eu estou mexendo nos botões do controle, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar controle. É, nesse botãozinho aqui, ó. Adicionar controle. Viu? Ainda não está sendo reconhecido, né? O que vocês vão fazer? Editar. Aqui vocês vão editar os botões. Maximiza aqui para ficar melhor. Então, aqui lá embaixo, configure todos os botões. Então, a gente vai configurar um por um, ó. Está aparecendo ali, está piscando, né? Os botões que eu tenho que apertar. E eu estou apertando aqui conforme vai aparecendo ali para eu configurar o meu controle. Ó. L3. R3. Start. Back. Esse botão aí não tem no meu controle. Então, eu não preciso configurar ele. Analógico, o da esquerda para a direita e para cima e para baixo. O da direita, a mesma coisa. Vocês só vão dar uma balançadinha e ele já vai reconhecer o movimento. O LT, o RT. Os de pad, né? Para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita. Então, está aí. Configurado, pessoal. Só que tem um problema. Não sei se é com o meu controle que acontece isso ou se é com todos. Ó. Vou girar o analógico da direita aqui, ó. Ó. Estou botando para cima e ele está indo para baixo. Está vendo? A mesma coisa. Para baixo ele está indo para cima. O que vocês vão fazer? Vamos clicar aqui, ó. Inverter. R, Y. Daí ele vai ficar normal. Ó. Para cima, para baixo. Esquerda e direita. Daí ele fica normalzinho. Depois de feito a configuração de todos os botões aqui, é só apertar fechar. E, quando você for usar o controle, clica em Start. E já era. Teu controle já está funcionando. Você pode jogar qualquer jogo com ele que vai funcionar. Qualquer jogo que suporte um joystick, né? Assim como o Mirfora, que ele não tem entrada ali para joystick. Só se eu configurar lá os atalhos, mas é muita mão de fazer. Então. Feito isso, ok. Deixa eu dar um stop aqui, né? Pode ver, ó. Estou mexendo no controle e agora o controle é reconhecido ali. Depois de feito isso, é só salvar a configuração. Beleza? Salvou a configuração. Fechou. Vai abrir de novo aqui, ó. O controle aparece aqui, ó. Salva. Então, pessoal. Tem um outro esquema aqui, ó. Às vezes, quando você tira o controle, ó. Tirei o controle, beleza? Daí, eu vou botar o controle novamente. Vamos lá. Cadê o buraquinho aqui? Botei o controle novamente aí. Ó, apareceu o controle lá, ó. Mas ele não está reconhecendo aqui como se fosse o mesmo controle. Estão vendo? É só fechar o programinha aqui, ó. Abrir de novo. Que daí ele vai ser reconhecido normalmente. Beleza? Ó. Mexi. Está sendo reconhecido. E os botões vão estar tudo configurados normalmente. Beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. E compartilhe aí com seus amigos aí o conteúdo. Para ajudar o canal. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Porque 95% das pessoas que assistem os meus vídeos aqui não são inscritas no canal. Então, por favor, dá essa moral. Dá essa força aí. Se inscreve. E até a próxima. Fiquem com Deus. Do teu controle aí. De controle... Digamos assim... Um controle... Fugiu a palavra agora. Ele que transforma o controle... Ai, meu Deus do céu, cara. El Sepulhu... Mas... Entendido. Bem, você recicula. Que節 presidenta. Ele quebrou o controlemente. Ele quebrou o controle no determinante... Lutas ele quebrou. Entendido. Fle Torres. Obrigado.